O que tá olhando? Todos falam de mim, agora é tarde, não posso mais me correr, sim, eu ganhei o sangue quente, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, sim, eu tenho sangue quente, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, na sua cara, agora vou lhe dizer, a sua hora, acabou de chegar, sim, eu tenho sangue quente, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, sim, eu tenho sangue quente, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, sim, eu tenho sangue quente, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo, acho melhor não virar tal engraçadinho comigo. Tchau, tchau.